O número de roubos em São Paulo aumentou no primeiro trimestre do ano. Já os homicídios caíram em relação ao mesmo período do ano passado. É isso mesmo, Emerson Ramos? Boa tarde pra você. Oi, Tiago, boa tarde pra você. É isso mesmo, segundo o Instituto Sou da Paz, nos primeiros três meses deste ano, houve um crescimento de quase 11% nos roubos e uma queda de 5% nos homicídios. A maior redução no número de assassinatos foi na Grande São Paulo, chegou a 11%. As mortes provocadas pela polícia também diminuíram com queda de 12%. Segundo os pesquisadores, o uso das câmeras nos uniformes dos policiais pode ter colaborado pra esta redução. Tiago?